Música Realizou-se mais um ano o tradicional concerto de Natal no Auditório Municipal de Montalagre pela Banda de Parafita. Este ano com duas novidades de destaque, a surpreenderem os presentes pela positiva. O novo maestro da banda e a integração de seis novos músicos vindos da formação da banda que se apresentaram assim ao público num concerto ao mais alto nível. Seis jovens que vêm assim reforçar a banda, contrariando a tendência que tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. José Manuel Alves, músico e dirigente da banda, explicou à nossa reportagem que o que aconteceu, uma política que se tem vindo a desenvolver por vários motivos, nomeadamente... Dar oportunidade hoje aos nossos alunos para ser o primeiro concerto que eles fazem, por ser no auditório, por ser no local em que as famílias os podem ver e também... Para eles se sentirem motivados, verem que o trabalho deles compensa... Mais novidades ainda... É o novo maestro que pegou na banda este ano, Justino Costa. Estamos a trabalhar com ele desde o final de outubro e acho que ele fez um bom trabalho, como puderam ver no concerto. Para Bernardo, um dos novos elementos que fez a estreia em concerto, estava satisfeito pela forma como decorreu a sua prestação, apesar do nervosismo natural de uma estreia. Contou-nos ainda como tudo começou. Já nem me lembro. Dizem que era fixe tocar lá, que se aprendia muita coisa e aí depois convenceram-me que eu depois fui para a parafita a escrever-me. Comecei a aprender muita coisa, depois comecei a tocar com bocal, depois deram um instrumento inteiro, depois por aí fora comecei a tocar partituras assim. Despeito agora no final. Sim, um alívio. Estavas com os nervos assim? Estava nervoso, com muita multidão e assim. Mas correu bem? Sim, correu bem. Para os espectadores, a banda continua a manter o nível, deixando orgulhosos os habitantes da freguesia e a surpreender para os habituais espectadores, como também para os que pela primeira vez assistiram ao concerto natal. Um espetáculo maravilhoso. Maravilhoso. Foi a primeira vez que venho. Nós já assistimos várias vezes à apresentação da banda em Via de Baixo, no primeiro domingo de maio na festa de Nossa Senhora de Fátima, que é a festa da freguesia. E esta foi a primeira vez que assistimos ao espetáculo da banda da freguesia aqui no auditório de Montalegre. Super orgulhosa de pertencer à freguesia desta banda. Tradicional concerto, mas sendo sempre iguais, são sempre diferentes, não é? E este concerto acho que teve uma jovialidade um bocadinho diferente. Foi mais animado, estava bastante gente. Este maestro trouxe algumas novidades e acho que estão a resultar. Os miúdos estão entusiasmados e, pela minha parte, eu gostei imenso do concerto. Sou um bocadinho de suspeita, porque tenho cá dois filhos, não é? Mas, como eu digo sempre, sendo sempre natal, tendo sempre músicas de Natal, eles são sempre diferentes, têm sempre novidade. E este surpreendeu pela positiva, quanto a mim. Foi uma boa experiência. Infelizmente, é vergonhoso aquilo que vou dizer, é a minha primeira vez neste concerto. Já tive a oportunidade de ver outros, não aqui a banda de parafita, não neste auditório, e fiquei realmente comovido até com a atuação. É muito importante e aquilo que eu disse, e será mesmo para cumprir, pretendo não faltar mais a este tipo de concertos. E, para além disso, pretendo até incentivar outras pessoas e dinamizar, utilizando alguma força que eu poderei eventualmente ter para estarem aqui outro tipo de pessoas que, se calhar, tal como eu, nunca assistiram, iriam ficar certamente surpreendidos. Não sou um grande entendedor de música, mas, como qualquer pessoa, sou comovido pelo som, pelas melodias, e foi realmente isso que eu achei aqui interessante. Para além disso, é curioso, a relação que existe dentro da própria banda, a partilha que existe dentro da própria banda, é claramente, o professor Rolando estava a falar disso há pouco tempo, há pouco tempo, é claramente uma estratégia educativa, porventura, a mais bem formada no nosso concelho. É uma boa imagem para aquilo que um pai pode fazer com o filho, tal como a história que eu contei, que não tive vergonha na altura, mas deveria-me ser mais exigido porventura. É uma boa estratégia que um pai pode ter com o filho, no sentido de educar, estar aqui presente, e perceber que, do outro lado, também existem meninos que já têm uma forma de estar muito mais organizada, coerente, educativa, e que isso é fundamental também para o crescimento da região e do próprio país. E, portanto, estou mesmo surpreendidíssimo, não tinha a ideia que me iria cativar desta forma, sinceramente. José Manuel Alves falou-nos das dificuldades existentes para manter um grupo destas dimensões com uma equipa na direção jovem onde a experiência não abunda. É difícil, apesar dos apoios da Câmara Municipal Montalegre e da União das Freguesias de Viado Baixo e Fervidelas, o apoio mais necessário é o das pessoas, como me referiu. É difícil fazer este trabalho na nossa região quando conseguimos manter um quadro na banda. Isto, gerir uma associação destas é muito difícil e a maioria da malta direção é pessoal novo, da minha idade, temos lá algumas pessoas com mais experiência, mais velhas, mas nós fazemos um trabalho em que, na escola de música, como eu já disse numa outra entrevista, a escola de música para nós já é como um balão de oxigênio, não é? É que, infelizmente, quando temos artistas que estão numa fase em que estão já a tocar excelentemente, têm que ir embora porque acabam os cursos, vão trabalhar para longe ou têm que emigrar. Eu queria que isso se fosse um ciclo que se envertesse mais cedo ou mais tarde. Isto depois é lidar com grupos grandes, isto é um trabalho em Hercúlio, não é? Muita gente, muitas sensibilidades, temos que trabalhar muito e, mesmo apesar dos apoios que agradecemos, temos muitos apoios, temos da Câmara Municipal, junto à freguesia, o maior apoio que nós queremos é das pessoas que tragam as suas crianças à escola de música porque andam aí muitos talentos escondidos e ninguém sabe. O tradicional concerto de Natal no Auditório Municipal Montalegue, dado pela banda de Parafita, que premiou todos os que compareceram, duas novidades em destaque a surpreenderem os presentes pela qualidade do repertório apresentado. O novo maestro e a integração de seis novos músicos vindos da formação da banda abrilhantaram a noite com um cheirinho a Natal. Seis jovens já reforçaram o grupo, contrariando a tendência que tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. Um repertório que promete para o ano novo que se avizinha.